Música Aloha meu povo Até que enfim eu estou fazendo um vídeo no Windows Movie Maker Até que enfim consegui usar agora o Windows Movie Maker Para fazer esse vídeo agora da corrente conhecendo os Youtubers Oh yes baby Bom, para você que não sabe o que é essa corrente É o seguinte, essa corrente é para você Você foi indicado para essa corrente por uma outra pessoa Que você automaticamente tem que indicar outras três pessoas E responder cinco perguntas básicas sobre você mesmo E as outras três, lógico, que você indicou tem que fazer o mesmo É certo, é Beleza Agora, quem me indicou para essa corrente Conhecendo os Youtubers Foi a 994NAT O 994NAT Tanto faz, ok? Ela faz uns vídeos lá também bem bacanas Uns comentários bem bacanas de games Deem uma olhada lá Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo E as outras três pessoas que eu indiquei Nós foram o Felipe Ramos, 96, né? O Felipe Ramos O autor da voz sexy O autor da voz impactante É, o cara até faz uns vídeos bem bacanas lá de Skyrim Enfim E também eu indiquei o AB O AB, não sei o que lá O AB também é super gente boa Deu apoio aí no meu canal Muito obrigado Também agradecendo o AB, enfim E a outra Você aí, se você quiser participar Também pode colocar aí no comentário Mandar uma mensagem pessoal Que eu vou colocar Você como indicado, ok? Vamos às perguntas Vamos às questions Primeira pergunta Qual o seu nome completo? Nome e sobrenome? Ai, ai, ai Bom, meu nome completo é Vinicius Chalfontes Puta que ô pariu O que que tem a ver com JK? Meu Deus É, você gosta de JK? Não Você foi... Vou? Vou caralho, pô Ah, foda-se Foda-se, foda-se Pula-se a questão Por que que eu me chamo JK no Youtube? As pessoas me conhecem por JK Na PSN, por quê? O meu ID, ou meu ID lá na PSN Ela é JKCVC Underline 2 Pra quem quiser me adicionar Acho que não dá É... E por que que raios você fez JKCVC? Pelo seguinte Na época, quando eu fui fazer a conta Eu tava meio sem criatividade na hora, né? Deu pra perceber, né? É... Aí, tava passando uma minissérie Aliás, ia passar que a Globo, ela é muito filha da puta Quando vai estrear uma novela Ou uma minissérie Ela faz, é... O maior marketing Muita propaganda mesmo Quando vai estrear, não é? É sempre assim E aí, lógico Passou a propaganda lá Que ia estrear uma série JK Né? Aí, como eu tava sem criatividade Colocava Vini não sei o que lá Vini buceta, não sei Não, não coloquei Vini buceta Não, não coloquei Vini buceta Mas, enfim Aí, coloquei lá JK Já tinha Puta que pariu, viu? Aí, deixar o JK, né? Aí, olhei em volta E eu vi uma bolsa da CVC Assim, em cima da cama, velho Aí, eu falei Pronto JKCVC Olha só como o cara é foda É, velho Que bragoia é ser Criatividade Fugnate é nóis Beleza Respondida a primeira pergunta Vamos à segunda pergunta Qual a sua cidade natal? Onde você nasceu? Primeiramente, eu nasci numa maternidade Não, 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 não Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos Foda-se, nossa senhora Yes, eu nasci na cidade de Londrina, Paraná Londrina, Paraná, ok Fica situada no norte do Paraná, ok Pra quem não sabe O que que é essa merda dessa cidade É o seguinte Eu vou falar um pouco Mas tem nada a ver com o vídeo Essa cidade, ela foi projetada Pra menos do que 500 mil pessoas Muito menos do que 500 mil pessoas Infelizmente O povo aqui Tem mais de 500 pessoas Na cidade de Londrina E o que que acontece? Ah, enfim Lotação no busão Trânsito infernal Filas enormes Pra tudo que for Se você for fazer É uma nhaca essa cidade É uma nhaca Eu já vou falar isso mesmo É uma manhaca Mas eu gosto Eu gosto, né É minha cidade natal Terceira pergunta Terceira? É, terceira Onde você mora atualmente? Onde você vive atualmente? Eu ainda continuo morando Na nhaca de Londrina, Paraná Ok Se você mora em Londrina, Paraná Se sentiu ofendido Porque eu Eu falei mal da cidade Desculpa, tá Mas é minha opinião, né Eu não gosto dessa cidade Infelizmente Quarta pergunta O que você Não É, por que você começou a fazer vídeos? Quando você começou a fazer vídeos? Enfim Por que que eu comecei a fazer vídeo? Não, eu tava assim, né Um domingo ensolarado Tava lá sem fazer nada No fundo da minha casa Eu falei, ah Vou abrir o canal, né Não, não foi bem assim, não Seguinte Caros amigos Quando eu era criança Eu era fanático Eu era fanático mesmo Por fazer vídeos De bobeira Tipo assim Eu pegava o celular da minha mãe Que tinha uma câmera Raramente tinha, né Aí eu pegava o celular dela E ficava brincando Com os meus bonequinhos É, eu tive infância, cara Eu tava lá Brincando com os meus bonequinhos Eu filmava esses Eu brincando com os bonecos Aí Desde aí Depois quando eu comecei A virar um pré-aborrecente Um pré-adolescente Comecei a meio que Largar os brinquedos, né E fui pros videogames Aí eu fui me apegando Os videogames e tal Os brinquedos foram Deixando a minha vida E aí Lá pra Essas épocas de 2009 Não sei Depois que eu criei a conta, né Porque eu criei a conta em 2009 Eu pensei assim Porra Já que eu Fazia vídeo de brinquedo Assim e tal Eu vou fazer um vídeo de game Não sei, zoando Alguma coisa assim, né Aí Em 2009 Eu fiz um vídeo Sim O primeiro vídeo Que eu fiz Foi do GTA Em 2009 GTA 4 Beleza Só que ficou uma merda, cara Ficou uma nhaca Aquele vídeo Tipo Eu falei tanta merda Mais das merdas Que eu falo hoje, né Tipo Descer pra baixo Essas porra, né Enfim Aí Eu fiquei com vergonha Eu decidi não postar o vídeo Só que daí aconteceu o seguinte Eu fui pesquisar Assim Enfim Também Ver as outras pessoas Que faziam esse tipo de vídeo E aí eu vi, né Que os caras Colocavam a filmadora assim Que era muito boa Em frente a uma TV de plasma OLED De 40 polegadas Enfim Aí isso meio que me desanimou Eu não fiz vídeos Em 2009 Eu comecei a fazer vídeos Em 2011 Até que eu peguei esse vídeo Que eu fiz de 2009 Em 2011 É Tô complicando a sua cabeça Desculpa É Eu Eu editei Assim Fiz tudo certinho Só que não tive coragem De publicar E eu deletei Tá Eu não tenho hoje Ele aqui Infelizmente Pra vocês não tirarem Salvo da minha cara É E aí 2011 Eu falei Ah Quer saber Foda-se Eu tenho TV tubão Eu não tenho câmera de HD Assim Filmador em HD Foda-se então Eu vou fazer E Tô aqui até hoje Fazendo vídeos até hoje Enfim Quinta e última pergunta Last question O que você sente Quando você faz Os seus vídeos Eu acho que essa pergunta É meio escrota Mas tudo bem Eu acho que uma única resposta Uma única resposta tosca Que eu não falei É capaz de responder Por quê? Pensa o seguinte A pessoa que gosta De jogar futebol A pessoa que gosta De fazer alguma coisa Que ela gosta Assim Por exemplo O que ela sente? Uma única coisa Ela sente prazer De fazer aquilo Ela sente É isso mesmo Ela sente prazer Por ela estar fazendo aquilo Porque ela gosta Enfim E ela se sente bem Fazendo aquilo Que ela gosta Enfim Então eu acho que essa pergunta É meio que inútil Mas tudo bem Eu respondi Eu sinto prazer Não em questões de sexo Que eu sou meio Mente poluída Enfim Mas é isso aí Esse foi o meu vídeo Da corrente Conhecendo os youtubers Muito obrigado A 994NAT Ou a Natália Por me indicar E eu espero Que os meus colegas Os meus amigos Que eu indiquei Façam um vídeo também Bem bacana Da corrente Enfim É isso aí galera Valeu Em tese é mané Enosis Me ajude Coloque gostei Isso é ajudar Coloque em gostei Favorite Enfim Se inscreva no meu canal Estou começando O caralho Está quase um ano No meu canal Por favor Me ajuda Pelo amor de Deus Enfim É isso aí galera Valeu Em tese é mané Enosis E aí E aí Vamos lá.